...das ações que decoram o gabão de 14 de janeiro a 5 de fevereiro de 2017, ilustrando o artigo com a foto de 12 iniciais, cujos perfis, e mais os restantes 12 da equipa, constaram no interior do jornal. Jornal que não deixou de olhar o curso dos acontecimentos políticos desta semana e dos mais recentes que estão a marcar a agenda nacional. Jumal revela de julho 166 bilhões de franco chafiá pelo governo de Domingos Simões Pereira. Jornal revela de julho 166 bilhões de franco chafiá pelo governo de Domingos Simões Pereira.